Acabou-se o que era SWEET, a isenção dos 35 mil reais para quem opera na bolsa americana, stocks, REITs e ETFs, não vai existir mais a partir do ano que vem, mas em contrapartida o benefício de compensação do prejuízo que nunca houve na bolsa americana passa a existir, então quando você vende um ativo com prejuízo e outro com lucro você pode compensar um com o outro e só apurar o resultado no mês. Então é um morde tirando a isenção dos 35 mil e assopra colocando o benefício da compensação do prejuízo. Também vai haver mudanças no pagamento da DARF, mas não é que não tem que pagar não, a 8523 que é o código da DARF exterior continua, é só no período de pagamento, que esse período ele vai passar a ser anual, mas eu estou preparando um material bem detalhadinho para vocês, comenta aqui se você quer esse material detalhado sobre essas mudanças.